Copacabana, Mazão, grande estrutura, olha o comercial que a Omo está fazendo com o aniversário de Ivete 35 anos, amanhã ela vai estar comemorando aqui Copacabana Estou junto com a Omo, 50 anos, grande estrutura, um evento que está sendo esperado, mais ou menos 500 mil pessoas Olha lá a estrutura do palco, a galera desde semana passada eu estou trabalhando E a gente vai mostrar pra vocês, a gente está aqui com a galera Veracaju, Matheus, calma, fica calma nessa onda É muita emoção gente, vocês não estão imaginando o que é estar aqui no Rio de Janeiro, é um grande sonho Eu fiz tanta coisa pra estar aqui hoje, empreitei muita coisa, passagens, essas coisas, mas está valendo a pena Só ontem o nosso passeio, valeu a pena, e estar aqui amanhã, com certeza, 7 horas da manhã A gente vai estar aqui, marcando o presente, entendeu? Deu uma olhada aí, entendeu? E vocês vão ver tudo pessoalmente amanhã, hein? Gente, beijo, olhos e beijo!